Fala gurizada, tudo certinho, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês aí pela audiência dos últimos vídeos, principalmente os comentários positivos e negativos. Algumas pessoas às vezes se passam nos comentários, mas é uma coisa que é normal, liberdade de expressão. E hoje é o seguinte, meu grande amigo Edir decidiu comprar um Vectra A e ele procurou bastante. Eu já comentei isso em um outro vídeo e está difícil de encontrar Vectra A. Pensando nisso, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, mostrando quais as opções de Vectra A que eu iria ver, independente da região do Brasil, se eu quisesse muito comprar esse modelo de carro. Bora lá para o vídeo? Seguinte gurizada, eu vou deixar bem claro aqui para vocês, tá? O Edir está procurando um Vectra GLS ou CD, a preferência dele é pelo CD, tá? Ele não quer um GSI, ele quer curtir um carrinho com teto solar aí ou não, dependendo do estado de conservação, quer ou não com um computador de bordo, ou seja, ele quer um GLS ou um CD, mas a preferência é pelo CD, tá? Então eu encontrei alguns anúncios aí, está bastante difícil, tá? E esses carros, independente do preço, eu iria ver pela condição geral dele, né? Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos começar por esse aqui, tá? Esse aqui, inclusive, o Edir está bastante inclinado, tá? Vou dizer para vocês, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está bastante inclinado. Trata-se aí de um Vectra CD, 1994, né? As fotos, bastante legal, assim, o carro com uma percepção muito boa, né? Aqueles, esses frisos aqui estão bastante novos, conjunto óptico aqui, não quer dizer que seja original, mas está muito novo. Provavelmente o carro recebeu um espelhamento. Tem aqui a réplica dos selos de qualidade no para-brisa. Aqui dá para ver na porta, aqui também tem o selinho do Locktronic ali, né? Um carro que se mostra bastante alinhado, rodas originais. Dá para ver aqui que o friso traseiro está um pouco descascado. Isso daí não desmerece em nada. Não tem, não está dizendo se a antena elétrica funciona. Olha só a silhueta do carro aí. Aqui na lateral, pelo Locktronic, a distância que dá para ver aqui, é que ele parece ter sido um carro que nunca teve em sufilme, né? Vai saber. Olha só como é que está o carro aqui. Tem um BB Conforto ali atrás, então deve ser um carro familiar. Não tem as placas aqui, pode ser um carro de coleção, né? Então, um carro bastante bonito, bem interessante. Olha só a descrição dele aqui. Vou ler por cima para vocês, tá? Teto solar funcionando, bancos originais, forração ok, teto ok. Todos os freios, todos os faróis e lanternas originais, Bosch e ZKW. Regulagem elétrica, quatro pneus do Unwop novos, não rodou nem 500km. Olha aí, Unwop é um pneu muito bom, né, cara? Então, o carrinho desse daí com pneu novo já é uma... muito bom. Ó, antena elétrica funcionando, amortecedores dianteiros novos, suspensão toda revisada, correia dentada, veículo extremamente revisado, carro lacrado, documentação em dia, capa de revista, quatro rodas vai junto. Estuda trocas. Cara, esse carro aqui é muito bacana. Eu só acredito que o Edir não vai ver esse carro aqui porque ele tem câmbio automático. Não desmerecendo, é um carro que parece que está num estado de conservação muito top, muito bacana, né? Ar-condicionado revisado e, nesse caso, ele é automático, né? Então, não sei se o Edir encararia esse câmbio aí, mas o carro é muito bacana, tá? Vamos para o número dois aqui. 9,5 em perfeito estado de conservação. Descrição aqui, muito pobre, né? O cara não fala nada, o carro está em Santa Catarina, sem a placa, o conjunto óptico aqui, bacana. Ele é um GLS, mas dá para ver que o cara, o proprietário já colocou aqui os faróis de neblina, né? Olha a silhueta do carro aí, bastante... bem interessante, bastante alinhado. Vermelho goia, reloginho, não tem computador de bordo, ou seja, não foi travestido, que nem eu fiz o meu primeiro Vectra, né? O Vectra A, olha só. Selos de qualidade, bacana. GM Família 2 aí, uma foto bacana do carro. Aparentemente tudo sequinho, carro revisado, né? Preço aí, R$24.000,00. Carro que vale a pena aí ver, independente do valor, tá? É um carro que está bem conservado, um GLS bem conservado. Ah, e o primeiro aqui, R$27.900,00, mas esse carro aqui já estava anunciado por R$32.000,00, tá? Esse aqui, R$24.500,00, está em Santa Catarina. Bacana, um carro bem legal, uma pena que a descrição não está completa. Diz aqui que a quilometragem é 140 mil quilômetros. Poderia ter algumas fotos da interna, né? Lembrando que esses VA aqui, eles costumam soltar a forração de porta ali, é um pouco mais simples. E como se usa muito, aquilo ali cai com o tempo, mas tem como reformar um tapeceiro que gosta de trabalhar com carro antigo, consegue bem, né? Vamos para a terceira opção aqui. Também um GLS, esse daqui, farol de neblina e o proprietário colocou esses frisos cromados aqui, que é do CD. Diz aqui que ele tem 144 mil quilômetros, um carro que parece bastante íntegro também. Talvez aqui, ó, a lanterna do lado esquerdo, ou o pisca do lado esquerdo ali, parece não ser original. A lanterna aqui, traseira, parece não ser original, mas isso não desmerece em nada o carro, né? Muito bacana. Olha aí as fotos dele, ó. Eu não tenho certeza, mas talvez essa cor seja a cinza Bartok, né? 94. Carro que, bem interessante, ó. GLS, ele está com os para-choques pintados, né? O preço dele, R$16,500, está dentro daí do valor um pouco mais antigo, né? Não tem uma descrição completa, mas é um carro que parece bastante íntegro. Valeria a pena aí ver. Ó, Luiz Alves, Santa Catarina. Vamos aqui para a quarta opção. Um GLS na essência aqui, R$19.990, R$19.994. Um carro que parece estar muito bem alinhado, tá? Condizente aqui com o ano dele. Os retrovisores, as capas retrovisores pretas, os para-choques pretos, um GLS na essência, né? Olha como que está o carro. Os emblemas aqui parecem ser originais. As lanternas parecem ser originais. Um carro bem na sua essência aqui, ó. Motor parece que não tem nenhum vazamento. Quando não tem vazamento, não é GM, né? Tem que sempre ter um vazamentinho. Não tem a proteção aqui. Esse carro pode ter tomado um banho de tinta, né? Aqui por onde que dá para se ver, ó. Aqui onde que tinha a proteção. Deveria ter a proteção do capô. Aqui onde que fecha ele. R$19.990. Não desmerece o carro. Valeria ver uma visita. Fazer uma visita para ele. Ver se o carro vale a pena. Aqui, ó. O câncer como sempre. Olha aí. Bem bacana. Fotos da interna. Tapeçaria bem em dia. Interessante o carro, hein? R$20.000, aí. Vale a pena uma visita. 275 mil quilômetros. Aproximadamente R$10.000 por ano, aí. É um carro que, olha, não rodou tanto, né? Então, R$20.000, aí. Carrinho bastante interessante. Uma cor bonita. Parece um carro bastante bonito, né? Qual é a cidade dele? Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Olha aí, hein? Tá lá no sul. Mais uma opção aqui. Outro GLS numa cor interessante. Que é um branco. Que tá cada vez mais difícil de ver esses carros brancos. Ainda mais na essência, como esse daqui, né? Para-choques, os retrovisores na cor preta. Olha aqui o Locktronic. Olha o embleminha Locktronic. Carro bem interessante. Olha só. Bastante alinhado. O road service aqui. Pneus aparentemente novos. Goodyear. Antena funcionando. Olha o alinhamento desse carro. Esse carro aqui me lembra muito aquele ômega 2.0. Que o Anderson lá de Santa Cruz teve. Eu fiz um vídeo dele. Vou deixar aqui nos cards. Aquele carro era excepcional. Branco. Mahler. Ele era um 9.3. Muito novo. Bastante novo o carro. Infelizmente o Ange teve que vender. Olha os para-choques desse carro aqui. Bastante alinhados. 95 mil quilômetros. Olha só. O que? Isso aqui é pneu de época, né? Olha só. Muito interessante esse carro, hein? Olha que bacana. Por dentro. Parece muito novinho. O reloginho. Toca-fitas de época. Olha só o que é o carrinho, hein? Aqui não dá para ver muito bem. Mas parece que já foi trabalhado as laterais aqui. Isso aí é um câncer, né? Esses modelos no Vectra A. Não adianta. Parece. Não tenho certeza. Interna. Bacana. Forro de teto. Parece bem limpinho, né? Um carro que vale a pena uma visita. Olha aí. Vila Velha, Espírito Santo. 22,900. Um branco. Bah, um carrinho desse aqui, hein? Vamos lá para a última opção. Outro Vectra CD. 203 mil quilômetros. 24 mil e 800. Como é que está o carrinho? Aqui na frente parece que ele já teve algum retoque, tá? Não tenho certeza. Mas ele está sem os frisos aqui. Esse capô não está encaixando muito bem. Carro completo de único dono. É isso que me fez chamar a atenção. 9495, aprovado pela perícia cautelar. Para quem quer conforto, segurança, carrinho bacana. São Paulo, capital. Vamos ver como é que está as fotos dele aqui. A traseira parece bem alinhadinha. CD. O step parece que... Não, o step é original, nunca rodou. Porta-mala bem bonito. Parece um carro bem cuidado. Olha só, o motor bem sequinho. Não tem vazamento. Parece bem interessante, hein? 24 e 800. Selos de qualidade, controle de cor, um código de cor. Aqui, o carro recebeu um polimento. Ficou algumas marcas no detalhe. Essa roda original aqui, para mim, é muito bonita. Tem as proteções nos parafusos de roda. Olha aí, computador de bordo. É um CD, né, pessoal? 9495. A direção parece bem cuidada, apesar de 203 mil quilômetros. Daqui a pouco o cara colocou uma direção nova para saber. Radinho toca-fita. Vamos ver aqui. Interior, olha lá, ó. Isso daqui é um terror. E aqui também gasta muito no banco, que é onde o motorista mais é utilizado no carro, né? Entrada para o motorista. Os bancos traseiros bastante legais. 203 mil quilômetros. Olha aí, ó. Material de época do carro. Chave reserva. Manual do proprietário. Muito bom de pneu. Pneu Michelin. Bacana o carrinho, né? Olha só. Detalhezinho. Esses frisos aqui são cromados. Não vale nem a pena tu se importar muito com isso daqui, porque esses frisos tem como trocar, né? Dá para trocar eles por metro. Então, essas são algumas opções aí que eu encontrei. 24.800 esse daqui. 9495, tá? Algumas opções de Vectra A aí, para a gente dar uma olhada. Por que que a gente está... Eu estou fazendo esse vídeo, gurizada. Cara, eu nunca vi como ficou caro esses modelos de carro, tá? O Vectra A subiu muito de preço. É um carro que... Não sei se ele está caindo agora no gosto do pessoal que coleciona, ou porque é um carro que ele é bastante resistente. É um carro que aguenta muito desaforo. Em princípio, né? Muita gente gosta de usar esse tipo de carro aí, que tem uma manutenção relativamente barata. Principalmente para obra, carregar alguma coisa. Que são carros robustos. Pega aí Monza, Omega, Vectra, né? Algumas coisas no Vectra A são caras. Obviamente é um carro mais antigo. É um carro que ainda dá para fazer seguro por algumas corretoras. Eu tinha seguro no meu. É um pouco caro. Principalmente o primeiro ano, mas depois começa a aliviar. Não sei se vale a pena hoje em dia ter, porque querendo ou não vai ser pago a FIP. E o que vale nesses carros aqui é o estado de conservação, né? Então, é um carrinho bacana para o dia a dia. Viagens longas aí. É um carro bem confortável. É um carro bastante roots. Não tem muita tecnologia. É confortável, mas não tem muito chão. Eu adoro o Vectra A. Gostaria e pretendo ter um dia ainda na minha garagem, independente do modelo. Obviamente que o coração bate mais forte para um GSI, né? Aqueles 150 cavalos, 20 kg de torque lá. Lembrando que esse daqui, tanto GLS quanto CD, ele é um 116 CV e tem 17,3 kg de torque, se não me engano, né? É um carrinho bastante leve, sem vergonha para andar. Manutenção é bacana, tirando aquilo que é caro. Obviamente de lataria, tudo é um pouco caro. Mas tem as peças de reposição de algumas coisas aí que são bem acessíveis, né? Eu fiz um vídeo onde eu comprei as lanternas para o Vectra A do meu irmão. Vou deixar aqui em cima para vocês. Muito boa construção, valor muito amigável. A questão de faróis de neblina, hoje tu já encontra de marca paralela muito boa. Eu mesmo utilizei no meu Vectra A. Então é um carrinho que tu encontra praticamente tudo ali, né? Claro, tu vai ter alguma coisa ali relacionada a bico, injeção, que é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais chato de encontrar. Mas é um carro muito confiável. É um carro que aguenta desaforo, né? É só trocar o óleo, manter tudo em dia aí, que é um carrinho de quase 30 anos, mas ó, que está firme. Porém, os preços hoje em dia estão bastante abusivos. Não entendo o porquê, né? Se fosse um GSI, tudo bem. É um carro que tem um apelo mais esportivo. Afinal de contas, tem um coeficiente aerodinâmico bastante interessante. Até para os dias de hoje, andava bem, né? Um dos primeiros carros a ultrapassar os 200 km por hora, testado em revista aí, carro de época bacana. Então, mas está um pouquinho caro, né? E hoje eu digo para vocês assim, com essa loucura que está o mercado, esse preço que eles estão cobrando aí, de até 25 mil reais alguns modelos, né? Salvo aquele primeiro que eu mostrei ali para vocês, 28 mil reais são carros que, na minha opinião, eles ainda estão com um valor saudável nessa casa de 22 a 25 mil reais. Então, tem bastante opções ainda. Porque se tu comprar um carrinho mais barato desses daqui, tu vai gastar uma graninha. Isso é inevitável, né? Por exemplo, a interna, ar-condicionado, esse tipo de coisa, se torna um pouco o carro caro. O carro mais antigo é um pouco difícil de encontrar uma mão de obra qualificada, né? Só acho que ainda está muito cedo para cobrar 50, 60 mil reais, como muitos já estão pedindo nesse carro, tá? Então, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês as opções no dia de hoje, que ainda estão disponíveis. E é isso, gurizada. O intuito é ajudar vocês aí. Esses daí são carros que eu iria ver se fosse comprar para mim ou para alguém muito próximo a mim. Nesse caso, meu amigo Edir aí, que está em busca de um Vectra A. Essas daqui seriam as opções para ele. Obviamente, está espalhado em todo o Brasil, né? Então, a gente não fica regionalizado. Então, se tu quiser dar uma voltinha lá para ver esses carros aí, são carros que eu iria ver com certeza. Feito, gurizada! Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Deixa um comentário aí se esse vídeo serviu para alguma coisa. Deixa o curtir aí, que a gente faz esse tipo de vídeo aí, sempre com muito amor e carinho aí. Feito! Um grande abraço. Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!